E eu tô aqui com uma 50mm 1.8, que é uma lente que muita gente tem, e é uma lente bastante versátil, bastante acessível. Quem tem essa lente sabe que ela é um pouquinho difícil de você acertar o foco em todas as fotos. Porém, se você fechar ela um pouquinho, você consegue resultado muito superior. Pode utilizar ela em 1.8, porém, você tem que saber que algumas fotos vão sair desfocadas. E se você quiser evitar isso, é bom fechar um pouquinho. Então eu vou usar aqui, ó, 2.2 de abertura. E assim eu já consigo um resultado bem melhor. A foto fica mais nítida, o foco crava mais no olho e dá até um pouco mais de contraste na imagem, tá? Então eu sempre prefiro usar 2.0, 2.2, 2.5, 2.8. E eu só vou usar 1.8 realmente quando eu quero o máximo de desfoque que ela pode me oferecer. Ou quando eu tenho muito pouca luz no ambiente que eu preciso abrir ela por causa da luz, tá? Mas numa situação normal assim, 2.2, 2.5 tá ótimo, ok? Depois eu vou configurar a velocidade. E a velocidade eu vou jogar ela bem alta, tá? 2.000 de velocidade, vamos lá. Oi, aqui é o Rafa e eu tô passando aqui pra te dizer que se você gostou desse conteúdo que você acabou de assistir, eu tenho um convite pra te fazer onde você vai poder aprender sobre isso e muito mais coisas relacionadas à fotografia. Eu vou te ensinar como você pode bombar no mercado de fotografia em 2022. Vou te ensinar sobre marketing, sobre fotografia e sobre edição de imagens em um evento gratuito. E pra participar, você só precisa apertar no botão abaixo desse vídeo aqui e fazer a sua inscrição gratuita agora mesmo. Eu te vejo lá.